A Nano 80 de 2022 é uma boa TV? Será que vale a pena a compra e qual é o valor ideal para ela? Isso é o que você descobrirá nesse review. O meu nome é Rafael e seja muito bem-vindo ao canal Envolto Tech. E tenho que te lembrar que se procura preço baixo, é no grupo de descontos do Envolto Tech no WhatsApp que vai encontrar. Estou deixando o link de acesso na descrição do vídeo e no comentário fixado. Iniciando pelo design, a Nano 80 de 2022 se mostra bem conservadora em relação aos modelos dos anos anteriores. Em 2022, a TV não traz inovações, se mantendo uma TV impactante visualmente, com bordas bem pequenas que incluem o queixo um pouco maior que os demais lados, mas com um acabamento belíssimo, sendo esse construído em metal e com acabamento em aço escovado. Na direita, temos o logo Nano Cell, que tem lá o seu charme. Para sustentar a tela, temos pezinhos que, a princípio, em uma primeira olhada, são bem comuns. E, de fato, eles são iguais à maioria dos que vemos em outras TVs no mercado, ficando nas extremidades da tela. Algo diferente e não tão comum de ver nesses suportes, é uma mescla de metal e plástico na construção. E aqui, temos isso. Ok, não é lá um diferencial, mas o design dele em si, junto a essa união de materiais, traz uma cara bem única, mantendo a harmonia no design como um todo. Pela lateral, ela não impressiona. Por mais que a Nano 80 possua tecnologias que a posicione como uma TV intermediária, quando vista na lateral, ela traz uma espessura parecida com uma TV de entrada, inclusive tendo um frame lateral construído em plástico, que não é feio, mas poderia manter a mesma construção e acabamento que vimos no queixo. Para combinar mais, olhando por trás, temos uma tampa única, com uma construção bem robusta em metal e um acabamento muito bonito, também em raça escovado. O que, mais uma vez, é uma característica de uma TV intermediária. Ou seja, no conjunto geral, embora tenha alguns pontos que remetam a TVs mais baratas, a Nano 80, em relação ao design, tem um ar de TV mais premium, um produto mais caro do que realmente é. Isso é, quando ela chegar no preço que deveria custar, né? Mas falaremos sobre isso mais pra frente. E se no design ela manda bem, nas conexões, nem tanto. Ok que, em quantidade, algumas portas cumprem seu papel, mas, no geral, ela fica devendo em tecnologias. E pra mim, faltam algumas portas também. Primeiramente, as conexões estão localizadas em dois pontos. Na lateral e na parte de baixo. O que, na minha opinião, conexão em baixo é bem complicado. Pois é a área de maior dificuldade pra acesso. E isso, seja quando ela está no móvel ou na parede. Menos mal que, as portas que mais costumamos conectar e desconectar aparelhos, fica na lateral. Ou seja, as portas HDMI. Ao todo, a Nano 80 de 2022 possui quatro entradas HDMI. O que, em quantidade, entra no que eu comentei. Tá de bom tamanho. Porém, aqui, todas as portas trazem a conexão HDMI 2.0. Hoje, vemos TVs bem mais baratas, que já trazem a tecnologia 2.1. E, ao meu ver, bem que a LG poderia sim colocar essa tecnologia aqui também. Fora isso, uma delas traz o retorno de áudio ARC e EARC. Pra que possa conectá-la a, por exemplo, uma soundbar, através do HDMI. Fora essas conexões, a Nano 80 traz duas portas USB. Uma saída de áudio óptico, uma entrada pra antena e uma pro cabo de rede. Sei que são tecnologias mais antigas. Mas as conexões de áudio e vídeo e saída pra fone de ouvido, pra mim, seriam bem-vindas. E pra vocês? A TV também traz conexões sem fio. Wi-Fi dual-band, que possibilita conexões a redes de 2.4 e 5 GHz. E o Bluetooth, que não é a versão mais recente, a 5.2, e sim a 5.0. Quando o assunto é som, ela manda bem. Nas especificações, a Nano 80 é mais básica. São 20 watts de potência, divididos em 2.0 canais de áudio. Embora as specs sejam mais comuns, a experiência é muito boa. A TV consegue trazer sons bem cristalinos, onde se consegue distinguir perfeitamente os agudos, os médios e os graves. Esses últimos que são bem presentes aqui, o que auxilia e muito na imersão. Principalmente em cenas de mais impacto nos filmes de ação, por exemplo. Além disso, o volume é bem satisfatório. Porém, acima de 75, 80, o áudio começa a distorcer. Ou seja, pra ter uma boa experiência, o ideal é chegar no máximo no 80 mesmo. O que já trará um bom volume. Algo muito procurado hoje em dia é o Dolby Atmos. Sendo que esse também está presente na linha NanoCell da LG. Mas, somente a partir do modelo Nano85, que inclusive, não chegou por aqui. Ao menos, não até a gravação desse vídeo aqui. Então, na Nano80, nada de Dolby Atmos. Já no sistema, nós temos o WebOS, que é desenvolvido pela própria LG. Pra quem nunca teve contato com o sistema antes, ele é um dos mais completos que existem hoje no mercado. Logo, não se preocupe com aplicativos. Nesse ramo, o máximo que acontece é ter alguma exclusividade temporária para as outras plataformas. Mas, no fim, independente do app, ele acaba aparecendo na loja da LG também. A Nano80 conta com processador Alpha 5 de quinta geração. Que, além de trabalhar com o processamento de imagem e outras melhorias. Está também por trás do bom funcionamento do sistema. No geral, ele é rápido e fluido. Mas, em eventuais momentos, deu algumas engasgadinhas sim. Então, no fim, ele não vai te deixar na mão. Mas, também, não vai te surpreender, não. Em questão de layout, o WebOS segue o mercado, sendo estruturado através de um hub que une os aplicativos, opções, indicações e por aí vai. Se a sua última TV foi algum modelo LG ou Samsung abaixo de 2020, você vai estranhar um pouco esse sistema de hub aqui. Mas, logo, você acostuma. Uma vez que é tendência de mercado e não tem pra onde correr. Praticamente todas as TVs de hoje em dia vão trazer um sistema nesse formato. O que não quer dizer que é bom. No meu ponto de vista, esse tipo de sistema é confuso e muito poluído. E pra controlar isso tudo, nós temos o que, ao meu ver, é um dos destaques das TVs da LG. O controle Smart Magic. Esse controle traz bastante tecla. O que facilita e auxilia a tornar a navegação mais prática. Além de ter uma ergonomia muito boa também. Agora, o maior diferencial dele é trazer também um sistema de ponteiro. Aonde basta apontá-lo pra tela e clicar no que deseja. E isso é algo sensacional. Pra melhorar, só faltava incorporar a tecnologia da Samsung de painel solar. O que dispensaria o uso de pilhas. Quem sabe em uma próxima versão, né? Agora, quando olhamos pro sistema e seus recursos voltados a games, temos o básico. Como eu disse lá atrás, a TV não traz o HDMI 2.1. Então, nada de VRR por aqui. Outro ponto é que a Nano 80 não traz um painel de 120 Hz. Ou seja, nada de 120 FPS. Então, ela traz praticamente somente o baixo input lag. E digo praticamente, porque tem sim algo a mais. Algo interessante, que sim, está presente aqui, é o otimizador de jogos. Seção do sistema onde podemos acompanhar vários dados dos games. Bem como fazer alterações. O que facilita e agiliza bastante as coisas quando houver uma necessidade de algum ajuste. Já os games em si, principalmente os mais coloridos, fazem um bom uso do NanoCell. Trazendo cores sensacionais, como veremos no próximo item. Que é como está a imagem da Nano 80. Mas antes, se você assistiu até aqui, é que está interessante, certo? Então, bora dar aquela força para o canal. Para isso, não precisa nem levantar. É só deixar o seu like e se inscrever, caso ainda não seja inscrito. Sério, isso ajuda demais o canal. E para você que não me segue lá no Instagram, segue lá. As redes sociais estão aqui em cima. Lá eu estou postando várias coisas e os inscritos, inclusive, em alguns momentos, me auxiliam em algumas decisões no caso de próximos produtos que o canal vai adquirir. Agora, bora continuar. A TV de testes foi a de 55 polegadas. Estando a Nano 80 disponível em dois tamanhos. 55 e 65 polegadas. Independente do tamanho do painel, as tecnologias são as mesmas. E isso em tudo que eu falei até agora. E inclusive sobre o próprio painel em si. A Nano 80 traz um painel com tecnologia IPS e 60 Hz na taxa de atualização. E claro que, como todo painel, no IPS nós temos alguns prós e contras. Falando primeiramente da tecnologia em si, painéis IPS trazem cores melhores e um bom ângulo de visão. Nos contras, o preto é mais acinzentado, o que afeta o contraste e, normalmente, traz mais vazamento de luz. Na prática, a TV de fato traz ótimas cores que, além de ser uma característica do painel IPS, na Nano 80 ainda tem a tecnologia NanoCell, que dá um boost nas cores, tornando-se ainda mais bonitas e realistas. Aqui, em relação a cores, a TV realmente é sensacional. No ângulo de visão, ela também manda muito bem, sofrendo pouquíssima distorção quando vista na lateral. O que é bem importante para quem tem uma sala grande, com sofás que ficam na lateral. Já no preto, temos o esperado. Mas tenho que dizer que, ao menos na unidade que eu testei, ela não fez feio não. Sim, ele é mais acinzentado mesmo. Não dá para fugir disso. Mas se mostrou bem uniforme, de ponta a ponta do painel. Apresentando pouquíssimo vazamento de luz. Esse modelo, a Nano 80, ainda conta com o Local Dimming. Tecnologia que visa melhorar o nível de preto. Para isso, fazendo o controle da iluminação traseira da tela. Esse recurso não vai agradar a todos. Pois, em alguns casos, acaba evidenciando ainda mais o preto acinzentado do IPS. Mas, para quem não curtir, existe a opção de desligá-lo. Então, está tudo certo. A mim, o recurso mais ajuda que atrapalha. Principalmente no contraste. Sendo que, ao ativá-lo, a melhora no contraste da imagem é nítido. O segredo que eu uso é deixar o nível de preto no alto. Dessa forma, o preto não fica tão preto. Ficando mais próximo do que vemos com o recurso desativado. Mas, o contraste melhora muito. Fica aí a dica. Assim como no áudio, não há o Dolby Atmos. No vídeo, a Nano 80 também não traz o Dolby Vision. Que é a dobradinha de tecnologias mais procurada hoje em dia em TVs. E, no caso do Vision, se trata de um recurso HDR. Que aqui, fica de fora. No geral, a Nano 80 é uma boa TV. Que peca em não trazer algumas tecnologias presentes, até mesmo em TVs mais básicas. Claro que isso não tira as qualidades que temos. Principalmente na imagem e no som dela. Mas, quanto vale hoje? E quanto deveria valer essa TV? Como chegou há pouco tempo no mercado, a Nano 80 de 55 polegadas pode ser encontrada por um valor em torno de R$ 4.000 a R$ 4.800. Ao menos nas minhas pesquisas e no momento da gravação desse vídeo. O que, de cara já falo, não vale a pena. Olhando para as tecnologias dela e para as outras opções de TVs disponíveis no mercado. Nesse tamanho, o valor ideal dela seria em torno de R$ 3.000 a, no máximo, R$ 3.300. Acima disso, já temos opções bem mais interessantes. Agora, se você gostou muito da TV e quer comprar uma agora, uma opção mais em conta é a versão dela de 2021. Que traz praticamente tudo que essa nova aqui traz. E pode ser encontrada em torno de R$ 3.000 a R$ 3.100. Mas e você? O que achou da Nano 80? Tem alguma experiência com outro modelo NanoCell? Deixa aqui nos comentários. E você que já tem uma TV dessa, mesmo que a versão de 2021. Deixa aqui também o seu relato para ajudar a galera. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Fui!